Você me faz Correr demais Os riscos desta highway Você me faz Correr atrás Do horizonte desta highway Ninguém por perto O silêncio no deserto Deserta a highway Estamos sozinhos Nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos Saber pra onde vamos Nós só precisamos ser Não queremos Ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos Nem objetivos Estamos vivos e isso é tudo É sobretudo a lei A intimidade da highway Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada Nada a temer Mas eu tinha medo O medo dessa estrada Olha só Veja você Quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo Tudo ao meu redor Mas tudo o que eu sentia Era que algo me faltava E a noite eu acordava Apanhado e suor Não queremos Lembrar o que esquecemos Nós só queremos viver Não queremos aprender o que sabemos Não queremos nem saber Sem motivos Sem motivos Nem objetivos Estamos vivos e é só Só merecemos a lei Na intimidade da highway Agua é o highway Escute, garota O vento canta uma canção Dessas que a gente nunca canta Sem razão Me diga, garota Será estrada uma prisão Eu acho que sim Você finge que não Mas nem por isso Ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens E os pés no chão Tudo bem, garota? Não adianta mesmo ser vivo Se tanta gente vive Sem ter como comer Estamos sós E nenhum de nós Que sabe onde quer chegar Estamos vivos Sem motivos Que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas Horizontes dessa highway Silenciosa highway Silenciosa highway Highway Eu vejo o horizonte tremor Eu tenho os olhos fúmidos Eu não posso estar completamente enganado Eu posso estar correndo Pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil E se integrar Eu vejo as placas Dizendo não corra Não morra Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Eu vejo as placas Eu vejo as placas Dizendo não morra Eu vejo as placas Eu vejo as placas Eu vejo as placas Minha vida é tão confusa Tons da América Central Por isso não me acuse De ser irracional Escute, garota Desse anos no trato Você desliga o telefone Seu carro Tô assustrado Eu posso ser um beat'nick Ou um beat'nick Mas eu não sou ator Eu não tô ator Do teu lado Por isso, garota Façamos o fato De não usar a railway Pra causar impacto 110 120 160 Só pra ver Até quando O motor aguenta Na boca em ver Um beijo Um chiclete de meta E a sombra Do sorriso Que eu deixei E numa das curvas Da highway Highway Invinita Highway Highway Invinita Highway 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 Highway